E tudo isso ainda vai passar de deslocar O tempo esmaecer, deverá desbotar, desimportar E o seu plano para me esquecer Esqueça Que aquele amor aonde quer que esteja sempre Vai ver em galatejas e no fim e no fundo Permaneça aquele plano para me esquecer Esqueça Tudo isso ainda vai passar de deslocar O tempo esmaecer, deverá desbotar, desimportar E o seu plano para me esquecer Esqueça Que aquele amor aonde quer que esteja segurar O Fear Vai ver em galatejas e no fim e no fundo Permaneça aquele plano para me esquecer Esqueça E tudo isso ainda vai passar Se deslocar o tempo esvarecer Deverá deslocar, desimportar E o seu pão para me esquecer Esqueçar Esqueçar O dia mais vazão O tempo esvarecer Deverá deslocar E o seu pão para me esquecer Esqueçar Esqueçar O tempo esvarecer O tempo é um tempo esvarecer O tempo é um tempo de varela